Agora já não tem mais jeito Amar até seus defeitos Não dá pra fugir Se eu tenho milhões de motivos Pra te conquistar Eu não vou desistir Você é frio, é calor É febre de amor Saudade de paixão Eu sigo sempre rumo ao seu coração Pra ter o seu amor Eu viajei pelo teu mundo Me vi com seus olhos Descobri quem sou Ai, ai, ai Pra ter o seu amor Te pedi pra Deus de presente Pra me ver contente Ele te inventou E aí Agora já não tem mais jeito Toma até seus defeitos, não dá pra fugir Se eu tenho milhões de motivos pra te conquistar Eu não vou desistir Você é frio, é calor, é febre de amor, saudade de paixão Eu sigo sempre rumo ao seu coração Pra ter o seu amor Eu viajei pelo teu mundo Me vi com seus olhos, descobri quem sou Pra ter o seu amor Te pedi pra Deus de presente Pra me ver contente, Ele te inventou Pra ter o seu amor Eu viajei pelo teu mundo Me vi com seus olhos, descobri quem sou Ai, ai, ai Pra ter o seu amor Te pedi pra Deus de presente Pra me ver contente, Ele te inventou Te pedi pra Deus de presente Pra me ver contente, Ele te inventou Eu, ai, 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 ai Eu, ai, 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 ai... Obrigado.